Na varanda da casa, mala pronta e cheia de medo E as pessoas, sorrindo sinistras, do meu silêncio As mudanças do meu futuro De escola, capital, anel de grau No lugar da bomba, está um teto doutoral Minha mãe, na estação, me dizia Meu filho, o cuidado Minha mãe, a boca, chorando Uma janela de mim De repente eu estava do lado de lá da janela Do lado de lá Do lado de lá Do lado de lá Amém. Amém. Amém.